Olá, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e também através dos perfis do Facebook e YouTube da Caixa e da RedeTV. A partir de agora você acompanha o sorteio da Mega Sena desta noite. É o concurso 2.219 que nesta noite tem prêmio estimado de 2.500.000 reais. Já se prepara aí com apostas nas mãos porque por aqui está tudo pronto. Em instantes você vai conhecer os 6 números milionários da Mega Sena. O nosso globo número 1 está preparado para o sorteio. O suporte dele está carregado com 60 bolas numeradas de 01 a 60 e deles sortearemos 6 números. A Mega Sena é o grande clássico das loterias caixa. Você já ganha prêmio se acertar 4, 5 ou 6 números. Para levar o prêmio principal desta noite você precisa acertar os 6 números, senão o prêmio acumula para o próximo sorteio e fica ainda maior. Então confira do início ao fim a sua aposta. E para darmos início ao nosso sorteio desta noite eu conto aqui com a presença de duas auditoras populares. A Zilda Camargo e a Helenita dos Santos. Muito obrigada pela presença. Elas já conferiram cada detalhe aqui dos processos preparativos para os sorteios das loterias caixa desta noite. E agora vão validar também cada passo do nosso sorteio. Então vamos começar. As bolas estão posicionadas. Está tudo pronto. Valendo! Globo girando, misturando as bolas para o sorteio da Mega Sena desta noite. É o concurso 2.219. Vem aí nosso primeiro número, 57. 57 é a primeira bola da noite da Mega Sena. Vem mais um número. É 59. 59. Valendo 2 milhões e 500 mil reais. Vem aí a próxima bola. Bola 45. Bola 45. Vai anotando e confira do início ao fim a sua bosta porque a partir do quarto número já está valendo prêmios. É 08. Nosso próximo número, 08. Esse pode ser o seu número da sorte. Vem aí mais uma bola. É 28. 28. Só falta mais um número. Qual será? Vem aí nossa última bola da noite. É 36. Já temos os nossos 6 números da Mega Sena valendo 2 milhões e 500 mil reais. Vamos conferir. São eles. 57. 59. 45. 08. 28. E 36. As senhoras auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouquinho você pode conferir todos os detalhes. Tivemos apostas vencedoras direto no site oficial da Caixa. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios das loterias Caixa online através do Facebook, YouTube da Caixa e da RedeTV. Eu fico por aqui. Uma ótima noite pra você. E até mais. E até mais. Tchau.